Uma chamarra Uma chamarra, uma fogueira Uma xinoca, uma chaleira Uma saudade, uma chamarco E apionada repassando trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Tertúlia é o eco das vozes Perdidas no campo afora Cantiga brotando livre Novo prenúncio de aurora É rima sem compromisso Julgamento, castração Onde se marca o compasso No bater do coração Uma chamarra, uma fogueira Uma xinoca, uma chaleira Uma saudade, uma chamarco E apionada repassando trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra, uma fogueira Uma chamarra, uma fogueira Uma xinoca, uma chaleira Uma saudade, uma chamarco E apionada repassando trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra, uma fogueira Uma xinoca, uma chaleira Uma saudade, uma chamarco E apionada repassando trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago É o batismo do sem nome O rodeio dos desgarrados Grito de alerta do canto A tribuna de injustiçados Tertúlio, o canto sonoro Sem porteiro ou ar amados Onde o violão e o poeta Podem chorar abraçados Uma chamarra, uma fogueira Uma xinoca, uma chaleira Uma saudade, uma chamarco E apionada repassando trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra, uma fogueira Uma xinoca, uma chaleira Uma saudade, uma chamarco E apionada repassando trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago